Fala, galera! Tudo tranquilo? Hoje a gente vai trabalhar um conceito que será necessário para o nosso estudo da fase arcaica, que é o conceito de Sambaqui. Você sabe o que é um Sambaqui? Fica com a gente! Chama a vinheta! Primeira pergunta importante é O que é um Sambaqui? O que é um Sambaqui? Um Sambaqui é um depósito artificial de conchas. Depósito artificial de conchas, professor? Mas como é que é isso? Aí vem a segunda pergunta. Como que esse material foi acumulado? Como é que ele se acumulou no decorrer do tempo? Esse material foi acumulando no decorrer de séculos e esse processo foi realizado por grupos indígenas que dependiam primordialmente da coleta de mariscos, mas também praticavam a caça, praticavam a pesca, praticavam o cultivo de raízes e outras atividades, que são outras atividades para a sua própria subsistência. Professor, terceira pergunta. Onde nós podemos encontrar um Sambaqui? Você pode encontrar Sambaqui em praias de rio, praias de mar, você pode encontrar Sambaquis em lagoas, você pode encontrar Sambaquis em baías, você pode encontrar Sambaquis em mangues, então você tem todas essas opções também, de lugares onde você pode encontrar um Sambaqui. E tem Sambaqui somente aqui na Amazônia? Não, né? Tem Sambaqui aqui na Amazônia, tem Sambaqui em outros lugares do Brasil, tem Sambaqui em outros países, então você tem um material importantíssimo, e uma fonte de pesquisa arqueológica extraordinária, porque através dos Sambaquis a gente consegue recuperar, por exemplo, a questão alimentar, desses povos que habitaram uma determinada região. Por que é importante esse conceito de Sambaqui? Que a gente vai usar esse conceito no estudo da fase arcaica. Na fase arcaica nós vamos ver, por exemplo, um Sambaqui que fica aqui no Pará, que é da fase arcaica, e que nos ajuda a estudar um pouco sobre as características dos povoadores dessa região, nesse período da pré-história. Beleza, pessoal? Nas cenas do próximo capítulo, a gente vai conversar, e sim, sobre as características da fase arcaica dentro dessa proposta de pré-história da Amazônia. É imperdível. Fica com a gente. Até a próxima. Tchau!